Tomei na chabirac Falei meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam bem vindos a mais um vídeo Fortnite aqui pro canal Se você ainda não me apoia na loja, meu parceiro já me apoia, clica lá na sua loja vai apoiar o criador Escreve Joãozinho, tudo mais com zero no final E velho, logo logo vai ter sorteio, então você tem que me apoiar, mandar uma print lá no meu Instagram Que é arrobajoelico, vai ter aquele sorteio de V-Bucks, aquelas coisas que vocês tanto adoram, tanto curtem E velho, hoje é o seguinte, hoje eu fiquei louco, hoje eu fiquei loucão Hoje eu decidi fazer uma hora de Fortnite, uma hora jogando com os meus amigos Espero que vocês curtam e tamo junto, é nóis e bora pro vídeo Onde a gente vai, amor? Aqui ó, a cidade do João Paulo Falou que tem preguiça e eu pedi pra ela pegar uma água pra mim, até agora não pegou Vou morrer de sede Vocês não tão indo quanto não, né? Aí rapaziada, se eu morrer de sede, vocês já sabem Nossa, achei que eu tava pulando lá onde a Laura marcou e eu vim pra cá É, eu também, e agora? É o padrão, né? Agora a gente vai aqui, Splint Eu sei, eu tava mais mó baixão já Eu não marquei ali, vocês tão de prova Eu marquei lá, ó Uhum, acho que eu vou ter que cair nessa casinha aqui mesmo Sério que não tem nada aqui? Ô, ô, que totem, tem isso aí Viu, essa aí fechou aqui perto É, mano, a vida tá na morte essa El, o, 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 o Coração Como um tiro agora? Como um tiro agora? O que tem aqui? Você tá rindo, por favor? Nada. Ah, eu tenho um rolo errado! Ah, nada! Alguém me dá um repass. O que mais me contagia é o ânimo do Spin. Porque eu não tomei café. E eu já até... Nossa, mas você é movida abaixo de café? Caféina! Aqui, aqui, aqui! Ó, tem cara aqui. Como é que é, amor? O que? Caféina! O Jupalo faz o Mickey. Caféina! Trau, trau! Caféina! Trau, trau, trau! Tomei na chabiraca! Ai, que desnecessário! Nossa! Odei Fortnite! Meu dedo tá torto! Download now! O que que é, amor? É, Fortnite, jogo do momento. Download now! Tomei na chabiraca! Tomei na chabiraca! Tomei na chabiraca! Coito! Tomei na chabiraca! Tomei na chabiraca! Tomei na chabiraca! Falei! E aí, oi, Splint? Você não vai falar nada, parça? Mas não tô pra falar, mano. O mano, o Splint é um posto de sono, velho! Não, ele é oito ou oitenta. Ele não tem o normal. Não, ele comeu só... Papai! Papai! Aí agora ele tá... Deixa eu tomar café. Vai lá fazer um litro de café. Ah, não tô a sugerir café não, mano. Oxi, é só ferver a água e o sprint. Ah, não, tem que passar também. É... Passar a roupa aqui. Passa... Tomar água quente, par. É o e-mail feito. Tomar água quente, então. É não. Precisa do café. Vou pedir pra minha mãe notar. Precisa da cafeína. Mãe! Faz café! Vou mandar um out pra ela. Tranquilo, na moral. Cafézinho. Quem tá com barco? Ah! Quem você acha que é? O Zé do barco. Não, é o Ai Deus. O Ai Deus tá do teu lado. Mãezona, faz um favor pro papazinho aqui. Faz um cafézinho aí, tranquilo. Mandei pra ela, rapaziada. Sim, com a sua mãe, gente. Fala sim com a sua mãe. Eu faço. E mais uma vez... Olha isso aí. A safe, rapaziada! Eu só quero que você entenda que o meu amor... Nossa senhora! É claro, não tem perna. É que barco... Capotei o Corsa. Capotei o Corsa. Capotei o Corsa. Havaiana Branca, eu capotei a HB20. Eu vou parar de tomar gente, hein. Nossa! Queria brincar aqui no balanço. Aí sim. Aqui, ó! Olha que legal! Uhuuu! Uuuu! 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 E aí, gente? Tranquilo. Eu imagino o Sprint falando com a mãe dele assim... Retro, parei ladrão. Olha que ela faz a bola e ela aparece. Uuuu! 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 Thank you very much, guys! Luna, If... não! Biii! Bii! niża! Biii! Bii! É authentic! F chick Finn, Orii! Of importanço! mais uma vez uma ameaça sozinho é galera a gente se importa se eu ficar parado na morte ele vai fazer um cafezão não não então tranquilo na moral não vai não é que a vara da péssima eu só quero que eu entendo é amor de quem eu quero café tem um meme assim não tem você já sabe qual é olá o gabi o gabi não o 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 tá na moita não tá zoando vai lá nadando igual um peixinho é é ficar aí moscana Eu sou uma salva-vidas. Eu salvo vidas. Até estralei meus dedos pra você. Eu não pedi? Tem. A vida é minha. Tem balão aqui. Ô, louco, vai cair um arido drop aqui, ó. Alguém tá pisando de Gloob aí, galera? Gloobão? Não. Quando precisar, não vou dar também. Tem dois Gloobão aqui, ó. Leve aí, mó. Não tô afim. Tem um 4 azul também. Mano, o Jailton ali. Você já sabe qual é. Acho que é ele. Tem cara aqui, né? Quando você ver o meu sinal. Tá na hora de meter o pé. Pra minha casa. E não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é. Opa. Tem papajinho comigo, que é o papajinho? O que a gente já tomou já, né? Menos 7 e 1, menos 40 na vida. Tem um kit. Tem um Gloobão, né? Help me, please. Ai. Madre. Nunca duvidei. Tem P90 aqui, ó. A gente tá, Felipe. Tchau. Ele matou os três. Que isso. Esse menino é muito bom, velho. Será que ele já foi estudado pela Disney? Tchau. players 20. Tchau. Fute. Aqui sim. Fua, tia Nanana, é um perigo. Então me diga, do Guilhão. Ficando pelo menos um pouquinho. Alguém tem bala de bazooka? Eu tenho. Don't have. I am don't have. Ok, bitch. Aqui, ó. Em droga eu te dou um pedacinho. Me errou aquele maluco aqui. Foi ouvido? Ele só tá colocando o braço. Vai, Splint! Menos 40, menos 60, Splint. Ué, tem costa? Ah, não. Ah, nem lascando, velho. Ah, não, mano. Que? O cara não me acertou um tiro de sniper ali em cima, mano. Oi. Ah, beleza. Ah, não. Não vai sobrar só eu não, né? Vai, amor. Não vai sobrar só eu não, né? Olha lá. Tá nas suas mãos, amor. Tem três, quatro na direita. Ai, bazuca! Ela pulou na bazooka. Ali, amor. Atira ali, ó. Atira, pega... Será que dá tempo? Dá, dá, dá. Vai, 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 vai. Ergue assim mesmo. Seis, cinco... Ai, tocou sua minha mão. Ai, amor. Toa Splint, toa Splint. Quanto? 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 Em cima. Em cima? É, em cima. Em cima da onde? Fala, beleza. O cara atravessou minha parede. Ixi, Maria. O Splint morreu pro cara com uma doze de branca. Não guarda aquela doze mesmo? Lá no dia eu vou comprar meu carro novo. Toró. Um ferro velho? Lá eu vou comprar meu foqueta. Corri pelas reias. Ai, eu gosto tanto do meu pinguim, ele tá sempre feliz. Pelo menos ele. O cara atravessou minha parede. Caramba, então quer dizer que eu só te dou tristeza, Laura. Nossa, gente, tem bastante gente, gente. Ela até ignorou o meu comunicado. Galera. Assim, eu não sei se vocês viram, mas... Eu tô morta. Uhul, não tô mais, peguei bazuca. Beleza. Cuidado. Dois. Não. Procure o poder. Nocure este. Procure o poder. Um dos celulares. Desse. Um dos celulares. Um dos celulares. Mais um dos celulares. Um dos celulares. e a dor não é a peraí que eu tenho que usar minha cabeça tem um cara lá em cima do teto aí nossa mano eles viram em mim roubei roubei nada roubado tem cara colante aí velho e aí e aí e aí e aí e aí tá aqui com a gente Olha eu aqui Mano, meu mouse travou Bateu no teclado Ai, nossa, cheio dos migué Nada Nada? Acabou de falar É, sabe por que? Que é meu estilo Sabe o que eu percebi? Que agora eu não fico mais bugada Quando eu renasço É, que evolução Você viu, né, Sprint, ele me zoando Não me zoou ninguém não, parça Me zoou Tô louco, parça Tô tivinhando Ó, tem um M da 4 aqui, ó Não tem mais Tem o que aí? M da 4 Eu não tenho nada, tio Tô mais pobre, pobre de marrer, marrer, velho Você quer uma M4? Ó lá E vai eles lá, indo embora e me deixando Eles quem? O João Paulo e o Ai Deus Eu tô aqui na cidade ainda Também Eu tô ouvindo um baú, mas eu não sei aonde Estou indo embora agora A porta já está lá fora A porta? É a mala É Eu pensando, ué, a porta, como é que eu dou? Nossa, esse ar tá gelado Eu comei até um chocolatinho Acho que ele tá fazendo o serviço dele Eu acho que a Miss Prince O barulho da Double Pump Nunca mais voltou, né? Aham Mas vou olhar sua atenção Bora pra safe E avaziada Quero ir pra safe Tu morre vulgar isso O que vocês marcaram? Tem rapaz aqui na frente, tranquilão Achando que a bomba é banho de todo mundo Gente, o PP botou a cara Quietinho Tem mais? Não sei O PP já levou o rapaz pro lobby Vai, tira Dá tira assim E sair sem pagar nada Vai, tira Caramba, esse sprint é muito bom E eu vou pegando os restolhos Tem cara aqui Tem cara aqui na frente Ai, que susto Ele falou que tinha a cara dele Não é senhor Ah não, véi Vou morrer de novo Ah, que inferno Eu sou bobo Um tá na vida O outro também Estourei o shield dos dois Porque eu sou brabo O que, papazinho? O que, papazinho? Meu Deus, cara Não, não, não Dá uma moral, parça Em cima de vocês, Felipe Eu vi Rapaz, queriam pegar Ah, não Tem cara aqui Cara na vida O cara vai lançar logo Boa Ô, louco, parceirão Ô, louco, parceirão Tororo Vem cara com tu aí, amor Eu sei lá Eu sei lá Onde eu levei tiro Eu só sei que eu levei tiro Barco chegando Tá indo lá na Laura Eu tô aqui, ó Ah Ah, não Tem Laura Passou, né? Essa é marcar, mano Eu acho que procurou Aqui, Laura, ó 22 na vida Eu também Assistei tindo Aquele cara Pô, dá panela de passeio Tranquilo Não, tem um barco Pode dar fogo Aqui, ó Calma aí Que eu tô curando Meu braço O que? Curando Meu braço Perceberam que eu sou Tipo um alvo, né? Ah, eu acho isso da hora Vocês só descobrem Que tem cara Quando eles começam a atirar Olha, pegou e vazou Acho esse negócio Muito inseguro Não dá proteção nenhuma Pra minha vida Não tem seguro, né? Pra barco É, não tem nem segurança Tudo bom Frear rapidão Você voa na água Laura, maluco Já vai fazer os tripos Então, pra ter lá Na hora Olha como ela vai Ela vai acelerando Ixi, errei o caminho Meu braço, errei Os rapazes já vão tretando Se bazucando Parei, parei Rapaziada, tranquila Cheguei, galera Eu escutei Eu escutei, não Senti um tiro passando aqui De raspando Pra gente ter que ver Ele é que tá escutando Gente do céu Eu não enxergo nada Deu o clink Toró Levei os dois Parça Toró Cpp Brabo Toró Oh, meus mini Parça Vamos usar um Parça Levando os mini Do parça Ai, o barco Pega o barco E vaza Beleza Não Tranquilo Tem loco A Laura ainda bate Em mim Beleza Ela pega o barco Eu vou montando o marco Ela corre Dizendo que era bom Aproveitar isso aqui O que? Bora pegar os rapazes Bora matar os rapazes Todo mundo levar pro lado Tem cara aqui Não sei o que é nesse cara Tem mais uns patina Ih, galera Lascou-se a da rabiola Ai, cara Foi pra baixo Splint Tem gente atrás, tá? Era atrás não Era na frente lá É, tem Mas tava atrás de mim Gente, eu tirei 44 lá Rapaz, só botei o meu Minha tela Que bom que eu passei Acho que era bom pegar o cartão da Laura Não, não quero Tem lugar pra reviver mais? O que, amor? Não quero que me ergue Mas vai te erguer Não quero Não vou jogar Vou voltar bugada Vou levar uma 12 aqui pra Laura Não quero Não quero É, o Laura e a pvp Respeita a nóis Acho que tá sozinho Olha, a pvp tem que respeitar Esse brinde pvp Acho que não vai lá Ô, louco, parceirão Toro Desgranado é minha Ah, tá, parça Avisão nós aqui Não, mas não Você viu isso, Laura e a pvp? Eu não quero E o rapaz de pvp 90 Não sei nem como enxerguir, mano Fica tchim Eu não, tô cheio de bala, parça Tô com mil Tô mil Duzentos, duzentos, mil Mil Olha a bala 150 metros Ô, rapaz, tá tirando Tem que ir de pvp Tem que ir de pvp, não tá bater? Tirando Tem que ir de pvp, pode brincar com ele assim Vai tirando Hum, o que vai acontecer? Aí, mo Ui, tem do lado Tem esse time Tem que ir do lado Fica tchim 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 Tcham Tchim 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 Tem cota Tô dentro da box Ah, beleza Entendeu Você vai tomar tiro costas, João Tinha que ir lá em cima, eu acho Tenta formar esses baús aqui Hum, morri Relaxa Meu Deus O cara da moeda Ah, não dava, mano Lá, o técnico tá mandando ir lá em Pantano Gloop É isso, técnico Treinador Treinador, você decida, Pantano Gloop ou Vim do Varejo? Pantano Gloop Aí, ó Aí, ó Aí, ó, treinador O parceiro ficou pitola É, ele já tá fora do time Tu vai ter que chamar nova contratação Gente, a nossa Nosso time tá contratando Porque o sprint, ele foi banido Por desrespeito à autoridade É aqui onde tem os melhores looks do jogo, não é? Acho que eu nem percebi É, aqui é onde o... O ninja sempre cai O Nix Quem é Nix? Eu falei errado Não é Nix o nome dele? Não, aqui é outro Como que é o nome dele? João College Ai, também tá me dei queda Não deu ninguém aqui Não Caiu a gente Ninguém Os cara da Loud sempre falam que aqui é o melhor lugar Sim Só capa Os cara do Corinthians também A gente só dá capa aqui, né, amor? Só, só Olha, eu... Pelo histórico, assim Acho que se você não gostar é uma coisa meio impossível É? Uhum Ó, tem arma aqui, hein? Ó Isso aqui tira 10 de dano Essa é boa, então Então você tira ele do time ou você sai Flint, dá pra você mudar o vocabulário? É, esse Toró seu já deu, já É, pode ser Horó É, pode ser Horó Bom Eu acho que aqui a gente ganha o jogo Seis? Eu tava escondida no banheiro químico Ó, o João Paulo já foi pra safe, nem avisou Sem shield não aqui Tô indo pra safe, nada Tô andando de carro aqui Tô andando de carro aqui Eu não achei nem arma, gente gente como que vocês já estão indo embora eu vou matar os caras na picareta devem pegar as armas deles e eu não eu tô pescando aqui tem arma aí para mim amor apareceu mais cima do meu Deus do céu hoje em dia a gente não pode mais nem pescar em paz é chato isso né tem esse MG ali se você quiser ó o Splint me levou lá para com chinchina o Splint devolve minha namorada o que veio aqui, o que veio aqui peixe? veio dois peixinhos e uma lata uma lata é uma lata mesmo e o que a gente faz com a lata? taca cadê amor? nossa tá lá na coxinchina aqui achei um kit pega eu não tô aqui ué? você me largou lá? é que o ai deus voltou cara que que tem aqui? eu pensei que tinha uma pique-pique bolada aí para tu ai deus passou e aqui ó só falta uma R vei tinha uma FAMAS acho que a Laura pegou peguei não é, tinha uma FAMAS lá no baú tem guardar tem uma arma que que leia aparece pra gente, tem mine ali önem uff meu deus o que é isso? Não precisa atingir não Cai Meu Deus O que você está fazendo pelo meio da grama? Tamo no rio Mano eu só vou levar a cura essa parte daqui pelo amor de Deus Alguém quer bazooka? Vem aqui ó Eu Pera Oh Leva aqui ai Deus Vem mo Tô indo vou pegar meu barco aqui o sprint é maluco Eu preciso ver se eu pego pelo menos Uma r aqui né Porque ta Freud Rapado tudo Não tem nada Ó tem outro peixinho aqui Aqui no Gente o sprint ele gostou mesmo do barco Tem umas formas ali Eu to tomando tiro Eu to tomando tiro Vai ai Deus Vai ai Deus Bora Os cara Olha os cara ali Derrubei um Derrubei um Mano eu não tenho munição de AR Eu tenho uma AR decente 20 na vida 40 20 Vem pelo rio aqui ó Mais rápido Vem pelo rio aqui ó Ó o bota nano lá em cima ta morto Vem pelo rio aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Aonde? Aqui é comigo. Espero que eu acabei o meu negócio. Pega o cartão do Sprint, amor. Aonde tá? Mano, esse rio é tudo bugado, véi. Não dá o que você me atirar. Cadê o cartão? Embaixo você. Olha onde tá escrito o nome dele. Não dá para eu te erguer. O Sprint está triste. Estou com sono já. Vem cá gente. Eu vou morrer se eu não rodar kit-foo. Não tem nada pra curar. Eu tenho kit-foo. Tem coisa de curar aí, amor? Ai, ele não veio tiro. Mas é pra me curar. Eu tô levando tiro. Tô tentando ir atrás do Splint. Ah, não vai dar pra salvar, eu acho. Tô tentando. Tô me focando. Aqui, amor. Vem cá. Pega aqui, ó. Ó o peixinho, peixinho. Peixinho, peixinho. Splint tá mortinho. Mas tem uma vó lá, ó. Não dá? Dentro da safe, não dá. A safe tá andando. Esse aqui já dá muito dano. Aquele abraço! Agora é hora de aproveitar. O balacubá. O balacubá. 23, 24. 24. Aqui, amor. Nossa, tá aí embaixo. Tem que pegar aqui. Tem que pegar aqui. Vamo ajudar aqui, ó. Ih, ele passou, esqueceu de nós. Calma, ele passou direto. Acho que ele tá sendo. a laura ta na construção dele, ajuda ali 40 ok nossa, ele já ta lá em cima está aqui mesmo? O que você me atirou, velho? Acho que tem um incêndio, tá? Seu kit foi atrás O que é isso? 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 Sim Precisava de cura, velho Tem mais dois Tô ligado O drop Dose dupla Deu tempo de bater o kit também, eu acho, hein? Também acho Vamo ver Dá Ah não, esquece Morta-se Caramba Eles não constroem Tudo se falou? Não 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 As costas vão Péssimo Direito Caramba Ai, mano, não deu Ah Ele tava full, mano Era pra ele ter morrido na trap, velho Que velho, mano Vem x1 aqui no lobby, Splint Vem, vem Vem aqui, ó Pera, João, pera aqui, ó Ah, não tem como colocar aqui, ó Vai aqui, ó Vai Vai Bora Acabou o material Acabou o meu também Olha só, TF, eu vou sobrevoer o Ah, não Ah, não é possível, cara Falou pra ser isso Ô, Splint Cê sabe que você acabou de perder seu rank, né? Por que meu rank? Fiquei sabendo que o cara aí é melhor que você, ó O... O Ai Deus? O Guito? Uhum Fala comigo, Kitinho Uhum Fala com nós Alô, alô Sua chamada, você não tem a maior coisa? Não, tem dia com o Splint ele fala, mas que é a boca É, tá tirando... Mas tem dia, parece que, sei lá Ele... Oi, Splint Tá tudo bem? Hum Tranquilão, suavão Não, tem dia que cê fala com o Splint Splint tá tudo bem Aqui ele tá focado Splint de PRP tá, dormiu bem hoje, vai tirando Tomou café? Não, eu hoje ainda não O que eu acho engraçado as vezes do Splint Splint, bora jogar ele Tô afim não Tô de boa Sem vontade Sem vontade Aaaaaaah O cara tirou o negócio de baixo e eu... Ai, 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 ai Puxa, ó lá, ó lá, ó lá, ó o time no Fusquiabo já Tem que ir lá pegar o cartão de crédito da Laura Vai ter que levar eu também Aonde que tá? Meu cartão um bucadão de crédito Fazer umas compras Hehehe 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 Uhum Tem uma... Tática Azul Nada, vamo pedir... Tática ali, tá? Suave Depois cê pega pra tua... Matar alguém Eu vou ir pegar o cartão da Laura aqui rapidão Porque se tu não... Verdade, onde tá o cartão da Laura pvp? Aqui em cima Pera Eu vou correr pra tu ter material Peguei Morro Laura morreu Nem avisou nós Cara, não avisou Tranquilo, tranquilo Precisa avisar? Não aparece ali que eu morri? Não Não, já te vei, sabe? É, quase Ppp Mas nunca batiu Na vida aqui? Nossa Tinha que morrer do cara aí já, mano Não Tem mais 3 aqui E o Splint tá nem aí, ó Tá aqui farmando Não, Splint... Não joga em time, não Opa! Corre negada! Vamos, amor, vou te erguer aqui, não tô nem aqui. Vai, amor. Como é que vamos? Tranquilo não? Sua pra... Vamos levar você ali pra bate. Taca aqui. O sprint em vez de finalizar o cara, ele pega o cara, taca igual cocô e mata. O sprint em vez de finalizar o cara, ele pega o cara, taca igual cocô e mata. O sprint em vez de finalizar o cara, ele pega o cara, taca igual cocô e mata. Uhu! Tô viva! Aí ela, uhu! Tô morto. Será que tem mais gente aqui? Acho que tem. Tinha cara tretando lá. Eu ia rushar nele, só que daí cê tava fazendo de ajuda, eu vim ajudar pra assistir. Entendeu? Entendeu, né, beleza. Queria... Queria saber que ajuda que o sprint deu. Não, mano, suporte, suporte, parça. Ô, vim e o rapaz aí pra vocês. Pegou o cara e saiu com o cara no ombro. Mentira isso daí, não fiz não. Verdade. Não tem prova? Eu tava vendo, te assistindo. Não tem prova concreta. É, tem mais sim. Então tá como ele estralando tudo, tá aqui não. Tô matando tudo, rapaz. Tô de fogo, o que que tá aí pra carregar? Ah, ele tá aqui. Ah, mano, um tiro dele rompeu a minha vida toda. Ah, mano, um tiro dele rompeu a minha vida toda. Ele é perdido. Tem dois... Ah, não, é o sprint que chegou. Ué, meu brody. E aí, sprint, vai morrer? Ai, eu vou entrar aqui não. Up, cê quer up. Vai lá merguei, amor. Caraca legal. Onde cê tá? Morto. Já pegaram seu cartão? Já, só ir lá no caminhãozinho do Sedex lá. Meu, ela tá dando a maior volta. Ah, mas ainda falta um segundinho pra dar. Ih, não vai dar não, vou quebrar a van. Quebra aí, se você quebrar eu te dou mil reais. Daí o jogo buga e quebra, tá ligado? Ei, amor, vai amor, vai! Eu tenho uma arma aqui pra você. Essa pistola eu já tenho. Essa pistola eu já tenho. Tem arma ali no loot de cara. Aqui, ó. Não, vou lá no onde tá. Vou lá, vou pegar no loot. Alguém tem um bug da locomoção aí? Pô, roubaram meu arpão aqui, mano. Nem acredito nisso. Amor, fica aqui dentro. Não aceito, amor. Tem problema não. E pelos poderes de Grisco. Eu queimo a... Que machinho, cara, machinho. Let's go, chat. Let's go. Tá muito perto, é safe? Tá. Aí deu a usar o PVP, fazer a boa. Pegar o barco pra nós. Espera o povo lá. Já tô aqui já. Tô esperando você que eu tô curando aqui na... Eu vou... Eu tô pescando aqui. Eu vou aqui na fonte. Cura mais rápido. Não vai dar tempo não, Laura. Só vai levar dano. Bora, Laura. Tá muito perto. Linde. Calma, meu brother. Vou buscar a Laurinha PVP. Vai tirar o PVP. Vai deixar você pra trás. Nossa, o João Paulo tá lá na frente. Alguém consegue levar um Vayakura aqui? Não. Eu consigo. Peguei então. Ah, já pegado. Calma aí, deixa eu pescar isso aqui. Mor, vai. Pega a Laurinha aí, ó. Eu vou levar. Aí, bora. Tá de boa, amor. Fica as prints. Ai. Eu não sabia os VVP, mano. Quando vai, ele vai tirar. Alguém entra com umas balinhas de... BRL, cada bola, mano. Tá. Vem aqui em casa. Eita, gente. Calma, calma. Tudo sob controle, relaxa. Vai as prints matando a gente. É, lógico que ele vai matar nós. Oro. Pronto, chegou. Pra берão. Aqui, João. Pois é, João. Bala pra tu, ó. Aqui, ó. O Guitar Hero aqui, ó. Guitar Hero. Caraja. Nosso deus, parça, ô, não atrasse a save, ô, vamo de lanchão ali, parça. Nossa, eu acho que é melhor a gente ir pra safe de novo. É, vamo de lanchão, parça, ô. Táxi do espante. Bora, Laurinha, PVP. Nossa, vocês me deixam toda vez pra trás. Na verdade, você aqui anda pra trás, é que tá ali na frente. Não é apurada, não, a gente vai pegar o barco, tranquilo, pegar a pilha dele. Ai, eu vou atrás, eu tô meijando. Aqui, Laura. Cadê tu? Ah. Falou, rapaziada. Falou, Lucia. O que que você usou, amor? Ai, 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 corre, corre. Ai, o Sprint tá levando a gente pra morte. Na verdade, não. Eu tô aqui, eu tô morto. Bora. O Laurinha, PVP tá brava atirando nos rapazes. Quase que eu desci do barco sem querer. Ah, tem cara ali, ó. Ah, tem cara ali, ó. Gastei mais, gastando material. Nossa, falei muito dado. O importante que o motorista tá bem. Ah, morri. O importante é que a Laura morreu. Não, o importante não, tá doido? Não, Laura. Nossa, que falseta. Vamos salvar a Laura aqui, tranquilão, na moral. Só que ela vem... O maluco tá aqui, ó. É, me salvou não, né? Tô morto ainda, tio. Salvou, salvou. Relaxa. O meu parque, colocou perto de um rapaz aqui. O venta, morreu. De bota, de bota, de bota. Ô amor. Ô amor. Ai, ai. Pai, aqui joga muito. O que é esse rapaz? Tá vendo lá, Laura? Hum, ó lá, ó, no lado. Ô amor, te apresento a dupla... O... Duos minhas, ó. E esse pinguim, amor? Duas, duas. Bonitinho demais, né? Nossa, amor, na cachola. Nossa. Ui. O cara tá com cinco de vida. Ele que caiu. Caiu? Aham, caiu. Ah, é que não aparece. Ali embaixo, amor. Cadê ele? Ah. Amor, tem um aí embaixo. Meu Deus do céu. Nada não, vai lá. Ah, safe. Foi lá no macagão. Eu fui matar um cara que tava aqui. Tá vendo esses dois, dois que eu tô, Laura? Ah. Ué, não quebra, não? Para, oh, oh. Mor, o que você tá fazendo dentro da safe? Ah, é? Vim, pegou. Ó, tem dois de batu aqui, ó. Pra vocês aqui, ó. Quis brincar quase, quase não matei o cara. Aqui, ó. Tem dois aqui pra vocês, aqui, ó. Tem shield? Não, tem doze, ó. Doze. Tem shield? Não, tem doze. Você viu ali que se a gente perder, pegou a doze, tranquilo, levou pro sapato, fez blanches cheios. Tem que reviver a Laura? É. Será que dá tempo de reviver? Não, vai pra safe. Mas eu sei que ela entra, né? Não muito. Tô erguendo ela já. Vai pra mim cair de novo, amor? Ué, cair, levanta, cair, levanta. Vamos pra cima. A vida é assim. Uhul, tem uma pistola. Aqui tem cara. Aqui no ar, ó. Até aqui, ó. Pega a munição. É isso, cara. Tranquilão. Abastecida, tranquilo. Ó, mata os rapazes. Esse cara tá começando bravo lá. É mesmo? Tranquilo, só nós e nada. Ô, Laurinha já tem pump já, pra quem tá marcando aí. Tô marcando pra ajudar. Ô, a mira do pai aqui tá ruim demais. Derrubei um. Mas esse Joãozinho PVP. Morreu. Nossa, o rapaz aqui tava... Nossa, o Deus. Salve o Sprint ali, ó. Calma aí. Nossa, embaixo. Levanta aí, ô... Ah. Agora dá pra levantar aí, ô... E o... Eu tô sem material, não peguei. Vai. Fica aí, eu levanto. Pode, pode, eu tô sem, Guida. Bora, o Sprint. Vou poder levantar aqui. Nossa, senhora. Eu tô entendendo nem a gente. Não, pode ir, pode ir, Guida. Não, pode ir, Guida. Não, pode ir, Guida. Não, pode ir. Aqui, ó. Ah, é aqui, morro. Ah, beleza. Ó, os caras lá longe, cara. Calma, tô levantando. Ai, tomou 144 aqui. Aqui, ó. Finalizar. Ficou zero de material. Tomou 144 ali. Que meldinha. Onde que ele tá? Ah, não. Tomei, tomei. Tem um aqui embaixo. Nossa. Isso, só sobrou isso. Que arma é essa? Que ele dá um tiro e te tira a vida toda? Formas. Nossa, o Sprint tá bem full de vida. Não. Não. Eu tinha bandagem. Vai, Sprint, porque você me imita agora. E agora não dá. Não dá. Não dá. Vem, Sprint. Vixe, marido. Vixe. Nossa senhora. Marri. Vixe, marido. Marri. Vixe, marido. Oh, let me go, just let me go Just let me go, hey, let me go